Cheguei chegando galera! Beleza? Roberto Mendes na área para mais um vídeo. Hoje inédito, hein? Roberto Mendes nunca veio aqui nesse cantinho. Praia da Ferradura, é um mistério pra mim. O que vocês forem ver é o que eu vou ver também. É inédito, legal! Tô dando um passeio hoje aqui com a esposa. Praia da Ferradura, gente. Olha que espetáculo, ó. Aí, que maravilha! Então, pra vocês chegarem aqui, ó, aqui é um ponto praticamente secreto. Poucas pessoas divulgam isso daqui. Pelo jeito você vai ter que botar assim, é, boutique, hotel e spa. Pra vocês chegarem até aqui, aconselho vocês fazerem isso no GPS. Eu vim aqui por intermédio de um amigo que mandou. Tá vendo? Tô curioso aqui pra saber, ó. Eu acho que tem uma ruazinha aqui, de uma trilhazinha, acho que tem que descer aqui. Mas vamos ver o que tem aqui pra frente. Daqui a pouco eu desço aí, que acho que é a praia exatamente por ali. Aqui param os carros. Aqui, pelo jeito, não pago estacionamento. É um ponto bem secreto mesmo da ferradura. Vamos chegar até a frente ali. Ó, aqui é muito esburacado. Se eu não me engano, acho que aqui tem uma enseada. A praia é pra cá, descendo aquela trilha. Mas vamos numa enseada ali na frente ali. Quando chegar lá naquela bifurcação, tem pro lado esquerdo e pro lado direito. Eu vou mostrar pra vocês como é aquela área ali. Eu sei que por aqui já é lindo. Então, tá vendo esse casal aqui? Eles me informaram o seguinte. Aqui é chamado Poça da Tartaruga. Nós vamos ali. Gente, primeira vez. É inédito esse vídeo. Então, a curiosidade que eu tô tendo aqui é a mesma que eu vou matar essa curiosidade de vocês aí. Então, o casal me informou que aqui é uma trilha. Mas não me informou pra onde vai. Meu intuito não é fazer trilha. Qualquer dia eu tiro um dia. Vou vir com um descendo a Bruno aqui. A gente vai fazer essa trilha aqui. Eu vou mostrar pra vocês em breve. Mas eu tava ali em cima, né? Aí eu falei que tinha uma bifurcação. Ou pra cá, que eu não sabia que era trilha. Mas é uma trilha. Então, eu não vou pra ali. Aqui pra trás. Ela me informou que é a tal de Praia Rosa. E a Ferradura é a praia principal lá. Que é a grande bacia que tem. A praia é grande. Vamos ver o que tem ali. Eu ainda não vim. Então, vamos ver o que tem. O que nos espera. Olha que lugar espetacular. O tempo deu uma nublada. Tava um soleirão de rachar ainda agora. Feriado hoje. Aí o soleirão que tava. Do nada nublou. Quem curtiu a praia hoje, curtiu muito. Que agora é aproximadamente 4 horas da tarde. Olha aqui que lindo, ó. Indicação do Descena Bruno. Aí, ó. Do canal Descena Bruno. Mesmo aqui de Búzios. Da região dos lagos também, né? É um grande amigo. Olha aí. Poça da Tartaruga, né? Caramba, que legal. Olha lá. O casal tá indo lá pelas pedras, ó. Que maneiro aí. Tem um casal aqui. Pelo jeito, ó. Tem três amigos ali que fizeram um mergulho. Pelo jeito, realmente aqui é muito pouco divulgado. E agora no canal do Roberto Mendes vocês já vão ficar sabendo. A esposa aí. Lindo, né amor? Cara, que lugar lindo. Às vezes a gente sai de casa assim meio... Ai, vamos passear. Mas poxa... Ai, tamo cansado. Quando a gente chega nos cantinhos que tem aqui, nos paraísos que existem, a gente fica louco de paixão. Cada cantinho. Ai, tem uma gruta lá linda. Um espetáculo. Olha aquela gruta. Que coisa linda, hein gente? Com certeza deve ter algum acesso até lá. Eu não sei. Pode ser que seja rotina essas pedras aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou ver se eu consigo chegar lá. Onde tá o casal que me deu a informação? Ver se eu consigo pegar umas imagens maneiras dali. Tá meio perigoso. Aí. A esposa onde é que tá aqui, ó. Ela tá perguntando se eu vou tentar chegar até a gruta. Não. Eu vou só até aqui essa beirinha aqui, só pra ver como é que é. Vamos lá. É porque hoje, tipo assim, se eu estivesse sozinho, sem a esposa aqui, eu desbravaria. Mas como ela tá aqui pra não ficar muito tempo me esperando. Eu vou ver se eu vou, ó. Perigoso. Mas Roberto Mendes é igual cabrito. Vou deixar o chinelo aqui, ó. Deixei o chinelo aqui. Descalço é melhor. Vamos lá. Ó. Perigoso, hein? Bem perigoso, gente. Aqui, ó. Eu acho que eu vou pra cá, que tá mais baixinho. Tem que apoiar a mão. Troquei o celular de mão, hein. Bem perigoso. Não aconselho vocês a fazerem essa maluquice aqui não, tá? É porque eu já desbravo essas regiões assim há muito tempo. Aqui é inédito. Vamos lá. É muita pedra. Olha esse ângulo. Ih, tem mais gente lá. Tem mais molecada lá. Estão jogando bola na água. Eles pulam pra ficar pegando. Caramba, espetacular. Poxa, se tivesse sol... Poxa, isso aqui estaria... Mais incrível ainda. Então, a parte 1... Eu vou fazer o seguinte. A parte 1 vai ser desbravando aqui. A parte 2... Opa! Cuidado, Roberto Mendes. Não vou arrumar ideia aí, não. Desculpa aí a ofegância aí, mas não tem jeito. É que vocês não estão vendo. Aqui, acho que é pedra de quartos, ó. Imagina quantos, sei lá, milhões, bilhões de anos tem isso aqui. Ó. Que isso, cheguei. Caraca, essas pedras aqui. Dizem que búzios aqui tem mais... As pontas de búzios, dizem que são... É... A ligação com a África. Aquele evento chamado Pangeia, né? Que... Que a... Se deslocou. Os continentes, né? Se deslocaram. Os continentes se deslocaram. Caramba, olha... A tonalidade verde. A areia é clara, só que a água tá transparente, tá refletindo lá embaixo. E, ó, tem uma fundura logo aqui na beirinha, hein? Olha isso. Aqui é uma sujeira tipo de... Né? De poluição, não. Tipo coisas que desgrudam. De árvores, né? Que desgrudam da... Das encostas. Mas, olha isso. A água tá cristalina e o fundo, assim, esverdeado. Espetacular. Imagina só que... Eu vou voltar outro jeito com o sol. Caramba, muito top. Aí, tem um negócio boiando lá, ó. Vocês viram o que é aquilo lá? Olha lá, um negócio boiando. O casal, o que é que me deu informação? É peixe aquilo? Parece um baiacu inchado, não parece? Caramba, sei lá, parece uma boia. Daí vocês não vão enxergar, não. Tá lá na outra parte. A gruta tá lá. É, parece um baiacu inchado. Caramba, estão, mas muito lindos, gente. Vocês vão pra lá. Pra chegar naquela gruta lá, é por aqui mesmo? Não. Não, né? Mas eu tenho que compaça, não. Ah, a maré tá alta. A maré tá alta. Entendi. Tem que compaça nadando. Só nadando. Doideira. Ah, tem ali? Indo aqui pelas pedras? Ah, eu vou ali. Eu vou ali, obrigado. É a luta, não. Ele é caverno. Caverninha, é? É, ali embaixo. Sim, eu vou ali. Obrigado, gente. Valeu, aí, ó. Me ajudaram muito aqui, gente. Que maravilha aí. Casal aí, ó. Espetacular. Ó. Já vim até aqui, ó. Ah, eu vou ali. Eu vou desbravando aqui. Falou que dá pra ir ali, mas a maré tá cheia. Eu acho que deve ter vezes. Deve dar pra você ir por ali e margear. Olha isso, paredão. Aí. Então a maré, quando deve tá baixa... Aí, aí, o cara ali, ali. Olha lá. Que doideira. Aí, o rapaz tá botando roupa de mergulho e parece até uma foquinha. Olha lá. Vai igualzinho a foquinha. E a esposa lá em cima sentadinha. Eu vou ali, hein. Olha lá. Rapaz aqui. Que beleza, gente. Maravilha. Mandar um abraço, então, né, pro meu amigo Odessena Bruno, que me indicou isso daqui. Se vocês quiserem, pessoal, fazer mergulho, trilha e vários tipos de passeio, todas as trilhas aqui de Búzios, Odessena Bruno conhece. Então, se vocês quiserem contactar ele, eu vou deixar o Instagram dele aí. O nome dele é Bruno Sena. Mas o canal dele do YouTube é Desena Bruno. Aqui, ó. Não vou me arriscar a descer ali, não. Aqui eu precisaria usar as duas mãos. Então, já tô aqui bem alto. O limite é só até ali. Então, não tem necessidade de eu ir até ali e arriscar, né, arriscar pra conseguir as mesmas imagens. Então, tá aí. Descendo a Bruno Búzios. O cara domina aqui em Búzios. Tudo quanto é tipo de passeio que você quiser. Só contactar ele. E quiser também fazer stand-up, andar de canoa, pedalinho, também entre em contato com ele. E até aluguel também de casa para temporadas. Aqui em Búzios. Também ele tem uma casa para temporada sensacional. A partir do verão. Vai estar aí tinindo. Então, você vai chamar ele no Instagram. Eu vou colocar na tela, né. Já tá aí na tela. E vocês vão se amarrar quando vier para Búzios. Ele vai trazer vocês em lugares secretos. Em trilhas que te levam a cartões postais de você tirar foto e fazer aquele mural para botar na sua casa, né. Eu vim para a Búzios e botar as fotos daqui é muita, muita foto maneira. Então, vamos fazer o seguinte. Eu filmei de lá para cá. Agora, não vou filmar daqui para lá. Até pela minha segurança também. E depois vou andar ali pelas pedras. Vou ver se dá para andar. Ela tá meio inclinada ali. Vou ver se eu chego lá naquela tal gruta lá que eles falaram. E os rapazes vão mergulhar aqui mesmo, hein. Eles devem fazer... Ah, vão fazer pesca, ó. Pesca subaquática. Eles estão aqui com aquela arma, né, de pegar peixe. Aí, maneiríssimo. Vamos lá para ver se eu consigo pegar eles na filmagem quando eu estiver para lá. Deixa eu agitar aqui. Deixa eu correr rapidinho. Então, essa é a parte 1. Próximo vídeo vai ser filmando. A tal praia, acho que praia rosa, né, que falaram, que me indicaram. E a ferradura. Vamos lá, deixa eu correr aqui que tem outros lugares para ir também. Já volto. Então, já cheguei aqui. Já cheguei. Os rapazes já estão entrando na água. E eu já vou pular na pedra aqui. Aí, vou margear isso daqui. Mas antes, deixa eu filmar eles aqui. Aí, que maneirinho. Parece um olho. Aí. Cheio d'água aqui. Caraca, ficou igualzinho um olho, olha lá. Pedra do olho. Aí, que beleza. Aí. Aí, os meninos deixaram a bola aqui, ó. Aí. Piscaria com o arpão, ó. Que luxo, hein, rapaziada. Tirando onda vocês, hein. Tranquilidade, beleza. Aí. Que luxo. Que luxo. Aí. Muito top, galera, ó. E aí. Eu tenho uma casa aqui em Cabo Frio, mas nunca vim aqui, cara. Amigo que me indicou hoje, falou, pô, vou te mostrar um lugarzinho maneiro. Botou localização. Não sabia que existia, não. Mas eu sou do Rio. Moro lá na Zona Oeste do Rio. Aí eu venho de vez em quando, nessas épocas assim de feriado, eu venho pra cá, mas vou desbravando tudo. Só. Ó. O que que ele falou? Ele falou que a água tá boa pra pegar peixe. A água tá boa pra pegar peixe. É, eu tava filmando ali, tá cristalino. Olha lá, o negócio boiando lá. O que que é aquilo? Tu viu? Tô falando com o rapaz aqui, aquela parada que tá boiando lá embaixo. Um negócio branco lá, estranho. E aquela gruta lá, sabe como é que faz pra chegar lá? Não, não. Só nadando. Não, de barro coprindo. Ah, é? Ih, então só pela água mesmo, galera. Não dá pra ir por aqui, não. Não dá. Agora, aquele negócio tá me encucando lá, hein? Aquele negócio lá boiando, hein? Aí, mais... Parece um baiacu que inchou, né? E boiou lá. Estranhão, sei lá. Aí, o Menosão retirando o onda. Vem pegar a bolinha dele aí, ó. É nóis, meu irmão. Deixa eu ali na... Vou ali na tropinha deles ali. Vamos aí. Aí, vamos lá. Vamos naquela galerinha ali. Ih, rapaz. Na água de novo. Tu fez isso propósito pra ter um motivo de mergulhar de novo, né? Aí. A vontade é tanto de mergulhar. Aí, a bola caiu lá de novo. Gente, que passeio delicioso. Búzio, não se resume, gente. Só a... Você ter que entrar na água, mergulhar. Não, um passeiozinho que você dá, sem precisar entrar na água, já é bem satisfatório. E uma outra coisa também, as pessoas que... Fala aí, meu parceiro. Qual é, rapaziada? Então, assim, as pessoas pensam que Búzio... Ah, ontem mesmo eu tava lá em Praia do Forte. Tinha um pessoal lá falando... Não, Búzio é muito caro. Eu nunca fui lá, não. Mineiros que já vieram várias vezes pra Cabo Fri. Mas nunca vieram pra Búzio, assustado com os preços das coisas. Gente, eu até agora cheguei aqui. A única coisa que eu gastei foi combustível. De Cabo Fri pra cá, que dá... Mais ou menos, da minha casa pra cá dá mais ou menos uns 14 quilômetros. Não gastei nada pra chegar até aqui. Ó. Então... Ah, e tem lugar pra comer prato de cento e pouco, duzentos reais. Mas tem prato de vinte reais, vinte e cinco reais, trinta reais. Entendeu? Basta você... Tem pra todos os gostos aqui, gente. Pra todos os gostos. Olha aqui. Aqui, a gruta aqui, mas ela entra muita água. Perigoso. Olha lá, que maneiro. Caraca, faz uma caverna mesmo. Vai lá pra dentro, gente. Não dá nem pra eu filmar. Aí, isso aqui, ó. Tá com cara de que deslizou, ó. As pedras caíram aqui e ficaram aqui pelo mar mesmo. Caraca aí, os meninos aqui tiram onda. Aí. Agora eles não querem ir não, porque ali tem... A bola tá na pedra. Como é que entra água aqui? Ih, caraca, a bola... Ih, agora já era, hein. Caraca, a bola. A bola tá indo lá pra direção da gruta, hein. A saga da bola. Ih, o moleque pulou ali. Rapá, mas o moleque é doido, mano. Cara, tem um pedregulhão ali, hein. Eles pulam de cabeça, cara. Caraca, bate com a cabeça numa pedra dessa. Fica até trapézio. Como tem vários relatos aí. O que que tem aí? Tartaruga? O que que é? Não sabe não? Ele, castelo, castelo. Estão olhando, estão vendo alguma coisa lá no... No fundo da água. Às vezes alguém deixou cair alguma coisa, ficou por lá. Estão dando mais um giro. A esposa agora tá sentadinha aqui, ó. Aí, uma casa lá em cima. Não sei se é hotel. Mas aí vocês viram como chegar aqui, né. Bota... Bota o endereço lá daquele hotel lá. Ou... Acho que aqui é... Você pode botar também é... Lado direito da ferradura. Praia da ferradura. Ou praia rosa. Se você botar praia rosa, minha esposa também identificou no GPS como praia rosa. Você chega por aqui. Aí você tem que se ligar. Fazer aquele trajeto ali. Descer aquela partezinha de terra ali. Aquele chão de terra batida. E vir... Até aqui embaixo. Aí, dando mais um giro. E agora... Esperando vocês no próximo vídeo. Na praia rosa. Ou praia da ferradura. Vamos lá... Pra conhecer, na verdade... Qual é a realidade do mistério... Que nos espera naquela trilha que eu filmei no início do vídeo. Vamos lá, vamos seguir. Valeu, gente. Se inscreve aí no canal. Dê o like. Ativa o sininho de notificação. Pra todas as vezes que eu lançar vídeo. Aparecer aí no seu celular. Que o Roberto Mendes lançou um novo vídeo. E compartilha pra algum parente. Algum amigo. E até seu inimigo se você tiver. Tomara que não tenha, né? Eu não tenho inimigos. Mas se você tiver... Divulga pra ele também. Pra ele vir pra buzo e ficar bem longe de você. Então é isso. E aí ele vai vir pra cá e vai ser feliz. Aí, tá vendo que beleza? Então espalha, compartilha pra todo mundo. Porque isso daqui é muito pouco ou praticamente nada divulgado. E é lindo. Né? Dá pra você ficar aqui um tempinho. Trazer suas coisinhas. Fazer um piquenique aqui nas pedras. Sentadinho. Tomando uma cerveja. Um refrigerante. Um suco. Uma água. Se tiver coragem também pode fazer mergulho. Olha lá. Diz que dá muito peixe aqui. O rapaz tava falando. Ótimo pra pescar. E é isso. Vamos que vamos. Ainda estou encucado com aquele mistério do que está lá na água. O que é aquilo, gente? Tá boiando aqui, ó. Pô, tô muito encucado com aquilo. Mas é isso. Um beijo no coração de vocês. Valeu. Falou. Tchau. E vai, amor. Olha pra cá. Fui. Fala. Fomos. Tchau, galera. Fomos. Então, galera. Olha quem chegou na área agora. Acabei de encerrar o vídeo. Olha o homem aí, gente. O cara que comanda tudo aqui em Búzios. Ele é o GPS nosso aqui de Búzios. Quer saber qualquer cantinho? É com esse cara aqui, ó. Ah, ele aí. Tamo aí, ó. Um lugarzinho maneiro, né? Descendo a Bruno. Me indicou isso aqui. Ele que me indica as melhores... Só me bota na boa esse cara aqui, mano. Conhece tudo. Guia de turismo de Sena Bruno. Esse é o cara daqui de Búzios. Como eu falei, quer contratar qualquer coisa praticamente aqui de Búzios, de turismo, com esse cara aqui, ó. Já deixei o Instagram aí. Só vocês entrarem em contato com ele. Esse aqui é o pós-crédito, né? Eu já tinha encerrado o vídeo. E agora, presença ilustre desse grande amigo aqui no canal aí, ó. Falei dele, ele apareceu, gente. Que beleza. É isso aí. Tamo junto. Chegou e chegando forte, hein? Cheguei e chegando. É isso aí, pessoal. Valeu agora. Tamo junto. Valeu. Valeu. E aí Obrigado.